E de Naldo dos Teclados, a bombadinha do forró, Helena Silva, pra Xandegar Eu sei que não, nossa história de amor eu sei, não acabou Eu sei que sem querer magoei você Mas quem chorou fui eu, por não escutar o meu coração, nem o meu amor Eu não pude imaginar, que pudesse amar, alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei, te amo de verdade, minha cara a metade é você O meu amor, ultrapassou limites, brinquei até comigo, pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gênia é você Sempre sem querer Que eu magoei Tanto você Eu soube escutar O meu coração, nem o meu amor Não pude imaginar, que pudesse amar, alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei, te amo de verdade, minha cara a metade é você O meu amor, ultrapassou limites, brinquei até comigo, pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gênia é você Porque eu te amo Minha alma gênia é você Cadê o Cristinho da Galera? Mas hoje eu sei E amo de verdade Minha cara a metade, minha cara a metade é você O meu amor, ultrapassou limites, brinquei até comigo, pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gênia é você Porque eu te amo Minha alma gênia é você Boa noite, meu amor, ultrapassou limites, brinquei até comigo, pra não te perder Boa noite, meu amor, ultrapassou limites, brinquei até comigo, pra não te perder